E aí galera, vamos resolver mais uma questão do Ita 2019 Questão 47, uma questão de geometria espacial Cara, eu sempre falo, fala galera, vamos fazer Queria mudar um pouco a introdução, então eu fiz essa loucura Enfim, deixa o like aí, deixa o like aí Bora lá Os volumes de um tronco de cone De uma esfera de raios 5 centímetros e de um cilindro de altura 11 centímetros Formam nessa ordem uma progressão aritmética, uma PA Beleza, mas antes de analisar isso, eu queria fazer uma rápida, bem rápida mesmo Revisão dos volumes de estescarinhas Volume do tronco de cone Pi H sobre 3 vezes Rzão ao quadrado mais Rzão Rzinho mais Rzinho ao quadrado Tem a demonstração dessa fórmula aí no canal Tá lá na playlist demonstrações Abre parênteses, matemática, fecha parênteses Acho que é assim Acredito ser isso Tem também a demonstração do volume do tronco de pirâmide Então dá uma olhada lá, porque eu não vou ficar fazendo isso nesse vídeo Porque senão vai ficar gigante E o volume da esfera, 4 terços de pi R linha ao cubo Por que eu botei R linha? Só pra não confundir os R's aqui, tá? Então eu escolhi R linha, R linha seria o raio da esfera Então seria isso daqui Eu também tenho que fazer demonstração Tanto via cálculo, quanto via ensino médio É, geometricamente falando Eu tenho que fazer isso no canal, ainda não fiz, foi mal Quer dizer, ainda não fiz quando eu tô gravando o vídeo agora Talvez quando você estiver assistindo esse vídeo já tenha feito Então vale a pena pesquisar Volume do cilindro, mais simplesinho ali A famosa área da base vezes a altura A área da base do círculo é o quê? Pi R ao quadrado Então Pi R ao quadrado vezes a altura Botei linha, um monte de linha Só pra você não confundir as coisas Achando que, ah, tá Rzinho aqui, tá Rzinho ali Não é a mesma coisa Não necessariamente Tá bom? Então agora sim a gente lê o enunciado com clareza Com determinação Vamos lá Os volumes de um troco de cone Deu uma esfera de raio 5 centímetros Então eu já sei que o raio da esfera Ele vale, ela vale Ele, ou ela, raio, ele Obviamente que é ele, né? Eu sou muito burro Então R linha é igual a 5 Eu já sei que R linha vale 5 centímetros Então eu vou deixar anotado aqui E de um cilindro de altura 11 centímetros Ah, então eu sei que a galinha A galinha 11 centímetros Anotado também Formam nessa ordem uma progressão aritmética Então qual ordem? Na ordem que eu desenhei aqui Então eu posso falar aqui Deixa eu ver aqui, ó Eu posso falar aqui Tronco, que eu vou chamar de VT Volume do tronco Depois, volume da esfera, que eu vou chamar de VE E o volume do cilindro, que eu vou chamar de VC Isso daqui forma uma progressão aritmética Olha que maneiro Logo de cara Se você trata de uma PA A gente sabe que Um termo qualquer Menos o seu antecessor Dá a razão, certo? Porque a gente sabe que pra achar o termo sucessor A gente soma a razão Então eu posso falar logo de cara Por exemplo, que o volume da esfera Volume da esfera Seria o volume Do tronco Mais A razão Que eu vou chamar de Rzinho Não, porque tem Rzinho ali, né? A razão eu vou chamar Eu vou chamar a razão Tipo quando a gente faz na progressão geométrica Na progressão geométrica A gente chama a razão de Q Vou botar Q aqui Só pra gente não confundir Com esses Rzinhos daqui, tá bom? Então eu vou chamar a razão de Q Vou deixar anotado aqui Ah, meu Deus, Xande Isso não é PG Por que você tá falando Q? Só pra não confundir Já é Já Elvis Já Elvis Presley Então olha só Q de razão Claro que eu poderia ter dito que O volume da esfera É igual a O volume da esfera Menos o volume do tronco É igual a Q Dá a mesma coisa, né? É só passar esse VT pra lá Subtraindo Mas eu escrevi assim, tá? Porque não faz diferença E eu posso falar também Que o volume do cilindro O volume do cilindro É igual ao volume da esfera Mais a razão Eu posso falar isso Então já anotei duas coisas Que provavelmente serão importantes pra gente Já que ele fala que é uma PA Senão ele não ia falar que é uma PA E você não ia usar nada de PA Pô, é óbvio Ou então você pode usar até aquela ideia De média aritmética aqui Você fala que VT mais VC sobre 2 É igual o termo do meio V Tá? Enfim, não sei Vamos ver O tronco de cone É obtido por rotação De um trapézio retângulo Um trapézio retângulo Onde que tem um trapézio retângulo ali? Olha só Tem que estar bem claro na sua cabeça Você percebe que tem um trapézio aqui? Eu vou desenhar um trapézinho Bonitinho pra você Esse aqui Tracei aqui Tracei aqui Foi Aí eu traço aqui Foi Traço aqui E traço aqui O que acontece quando eu faço todos estes traçados? Eu consigo um trapézio Um trapézio Que forma aqui Um ângulo reto Um trapézio retângulo E o que acontece se eu rotacionar o trapézio? Fazer um... O meu trapéziozinho Vai formar o tronco de cone Não vai? Vai formar o tronco de cone Só Xande girando pra você Que isso? Vamos lá O tronco de cone é obtido por rotação De um trapézio retângulo Acabei de mostrar pra vocês De altura Quatro centímetros Opa! Opa! A altura é quatro Xande Então Hzinho É quatro Hzinho Quatro Centímetros Foi Próximo E bases medindo cinco centímetros e nove centímetros Aí você, como é uma pessoa inteligente Um animal Racional Tu sabe que, poxa Se um raio é cinco E o outro é nove Pô! Quem é Rzinho? Quem é Rzão? Tá na cara que o Rzão é maior que o Rzinho Se o Rzão é maior que o Rzinho Poxa, o Rzão vai ser o valor maior Então o Rzão Nove centímetros E o Rzinho Cinco centímetros Tá aí, anotei mais informações Tô tentando fazer com calma pra você entender bem a questão Vamos lá Ele fala que em torno de uma reta passando pelo lado de menor medida Beleza Então O raio da base do cilindro é em centímetros igual a Tudo tá em centímetros Então eu não tenho que fazer mudança de unidade de medida em nenhum momento Então eu quero saber R' Quanto que vale R' Que seria o raio da base do meu cilindro E agora? Como é que a gente vai fazer isso? Então, a ideia vai ser utilizar P-A-L Só que eu consigo achar informações do volume do tronco E consigo do volume da esfera E aí eu vou utilizar estas duas relações Pra eu tentar chegar no raio do cilindro Tá aí a ideia Vamos lá Vamos pensar comigo Vamos pensar, tá? Não é sair aplicando Eu quero te mostrar como é que raciocina Como é que você pensa na moral Não é assim que você faz o ponto final Não, não, não Não, não Eu quero que você pense Pense Por que você tá fazendo aquilo? Vamos lá Então, como eu disse Se eu tenho relações Entre o volume da esfera Entre o volume do tronco do cone E entre ainda o volume do cilindro É muito interessante eu relacionar estas três coisas A partir de coisas que eu consigo descobrir O que eu consigo descobrir? O volume do tronco Por que eu consigo descobrir o volume do tronco? É dado pela seguinte fórmula A seguinte fórmula depende de quem Pi Pi é um valor que eu já sei Na verdade eu não vou substituir, obviamente Eu vou deixar como pi Não vai botar 3,14 Porque primeiro que não é 3,14 Seria aproximadamente o quê? 3,14, 15, 92 e etc Depois vem o 8 se eu não me engano Enfim Não, é 65 Beleza Enfim, não vou entrar em detalhes agora Então Não, tu vai deixar pi mesmo Aqui, você tem R Rzão no caso Tem Você tem Rzinho? Tem Você tem H? Tem Então você tem o volume do tronco Foi Volume da esfera, será que eu tenho? Eu só preciso do raio Eu tenho raio? Tenho Então você tem o volume da esfera Volume do cilindro? Eu tenho Eu tenho altura? Tem Tem o raiozinho? Não, é o que eu quero descobrir Então eu não tenho o volume do cilindro Então calma O volume do cilindro eu vou deixar pra daqui a pouquinho Primeiro eu vou calcular o volume desse cara Depois desse cara Pra relaxionar com isso daqui Depois de relacionar com isso daqui Eu vou acabar encontrando o volume do cilindro E o que eu vou encontrar a partir daqui Eu me igualo com essa fórmula daqui E descubro o raio Assim que você raciocina É assim que se pensa Então vamos lá Pra calcular isso daqui Vou utilizar isso daqui Pi H sobre 3 Quanto que vale o H? O H vale 4 Então no lugar desse H aqui Eu vou colocar 4 Deixa eu escrever Escrever de verde, né? Só pra não mudar um pouquinho Só pra ficar mais bonitinho, mais colorido Ó A gente sabe que é 4 aqui No lugar do Rzão Vai ficar 9 Então aqui, ó Pago o Rzão Bota 9 Foi No lugar do Rzão 9 No lugar do Rzinho 5 Então eu coloco a 5 aqui E aqui 5 Vamos lá Vamos dar a desenvolvida nessa brincadeira A gente sabe que 4 sobre 3 Feio pra cacete Então Desculpa pra cacete Não é pra eu xingar Não posso xingar Foi mal Perdão A gente sabe que não fica bonito Agora 9 ao quadrado Um monte de coisa aqui Vamos lá 9 ao quadrado 81 Então aqui Já vai 81 9 vezes 5 45 45 5 ao quadrado 25 5 vezes 5 5 vezes 5 é 25 Cara, todo vídeo que eu vou fazer Não sei se vocês ouviram Mas todo vídeo tem um motoqueiro passando Mas já vi até nenhum comentando aí Na vida eu sou um motoqueiro É Mano, desculpa Cara, esses motoqueiros são chatos pra cacete Às vezes eu venho aqui e vou gravar Às 2 horas da manhã Não vai ter barulhinho Aí vem Motoqueiro toda hora Caralho Ah Vamos lá Nada contra Mentira, tem contra sim Nada contra eles andarem Mas pô, na hora que eu tô gravando sempre Quando eu tô gravando não tem nada Mas vamos lá Isso aí Vambora 81 mais 45 Mais 25 Como é que eu vou fazer essa continha? Olha só, olha só Calma Vamos lá 45 mais 25 dá quanto? 40 mais 20, 60 5 mais 5, 10 70 então Deu 70 aqui 70 mais 81 Você pensa 7 mais 8 é quanto? 7 mais 8 é 15 Então 70 mais 80 150 Com 1 que tá aqui 151 É assim que você pensa, manezinho Com calma 151 aqui Então tu vai Tira essa parada E coloca 151 multiplicado 151 Tá bom? Só pra ficar mais bonitinho Não vou botar pi vezes 4 Vou botar 4 vezes pi Tá? Então eu vou escrever O 4 do outro lado 4 Vezes o pi Ah, Xande Não é melhor agora Tentar multiplicar 4 vezes 151 Ou tentar simplificar Dividir 151 por 3 Sei lá Pra ficar melhor Não Por que não, Xande? Claro que é melhor Não é Por que? Confia em mim Confia em mim Mentira, não confia em mim não Vamos analisar por que Olha só Eu tenho 4 terços de pi aqui Malandragem Aqui aparece 4 terços de pi Caraca, será que é bizu Multiplicar 4 vezes 151? Será que é bizu Tentar ficar dividido 151 por 3? Não, cara Não é Por que que não é? Você não vai relacionar O volume do tronco Com o volume da esfera? Vai E você tem 4 terços de pi aqui 4 terços de pi aqui Talvez você consiga colocar Alguma coisa em evidência E trabalhe menos Malandragem Não, você tem Seu coração Cara, meu coração Olha aqui e fala Bum, 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 bum Xande, xande Não, não Deixa assim Então você tem que sentir isso No seu coração Sente, por favor Sente Vale a pena sentir Vamos lá Volume da esfera agora Volume da esfera tranquilo Porque eu vou ter a relinha Que é o 5 ao cubo Então aqui é 5 5 ao cubo Quanto que é 5 ao cubo? Pensa 5 vezes 5 25 25 vezes 5 125 Não é? Porque 25 vezes 4 100 Mais os 25 125 Então aqui 4 terços de pi Vezes 125 Olha só Poxa Olha só como ficou bonitinho Ficou bonitinho Foi E agora? O que que eu vou fazer? Vamos relacionar com essas duas fórmulas aqui agora É isso que a gente vai fazer Vamos lá Eu sei Eu quero trabalhar com o tronco agora E com a esfera Eu sei que o volume do tronco Seria o meu primeiro termo Depois o volume da esfera E depois o volume do cilindro Então eu vou anotar isso daqui Isso daqui É igual a Vamos botar em vermelho Só pra ser uma continuação Vou apagar aqui pra eu ganhar um espaço, tá? A gente sabe que o raio é 5 Não vai precisar mais Porque já trabalhou com ele Então A gente sabe que o volume do tronco 4 terços De pi Vezes 151 Então esse aí seria o meu primeiro termo Qual seria o segundo termo? O segundo termo seria o volume da esfera Que é 4 terços De pi Vezes 125 Foi Qual seria o terceiro termo? O volume do cilindro Vai anotar isso daqui, gente? Não Vamos anotar VC primeiro Vamos anotar VC Depois que eu achar alguma fórmula pra VC Eu igualo com isso daqui Tá bom? Então vamos lá Como é que eu vou fazer agora pra Brincar com essas paradas? Essas fórmulas aqui Eu sei que o volume da esfera É igual ao volume do tronco Mais a razão Então eu consigo achar a razão Pela fórmula número 1, né? Essa aqui seria a primeira Essa aqui seria, por exemplo, a segunda Então utilizando a primeira Eu consigo achar a razão Quanto que vale a razão Utilizando a primeira? Pra achar a razão Pega o volume do tronco E passa pro outro lado subtraindo Ficaria o que? Razão Vou anotar aqui Ficaria Razão Igual a Volume da esfera Menos Volume do tronco Então eu posso achar a razão dessa maneira Vamos lá Razão Que é Q Vai ser igual Volume da esfera Volume da esfera é o segundo aqui Então fica 4 terços De pi Vezes 125 Menos Volume do tronco 4 terços de pi Vezes 151 Tá vendo meu pequeno gafanhoto? Eu não falei que você ia conseguir botar Talvez conseguiria Colocar 4 terços de pi em evidência Você vai conseguir Ai meu Deus Você cai Merda Enfim Foi mal Então vamos colocar em evidência agora? Vamos colocar em evidência? Vamos colocar em evidência Deixa eu apagar aqui Pra eu te ver aqui Eu já não vou precisar mais disso Então é aqui mesmo que eu vou escrever Eu vou ter que a razão Esteja em preto Razão Eu chamei de Q Mas não é uma PG É uma PA Porque 4 terços de pi Em evidência 4 terços de pi Vezes Vamos lá O primeiro 125 Menos 151 Então isso daí seria A razão Deixa eu pegar aqui O apagador que eu deixei cair Beleza Vamos lá Xande E agora? E agora eu vou fazer 125 Menos 151 Quanto que dá 125 Menos 51? Pensa Agora esquece o menos Primeiro pensa como que seria 151 tirando 125 Ou seja Quanto que falta de 125 Pra chegar a 151 Pensa 125 Se eu coloco mais 30 Eu chegaria em 155 Passou Se eu colocasse mais 20 Se eu colocasse mais 20 Eu chegaria em 125 mais 20 Se eu botasse mais 20 Eu teria 145 Concorda? Que eu teria Acho que aqui tem a luzinha Que atrapalha né Enfim Ai meu Deus Acho que tá dando pra ver o 151 Eu tenho a droga na luz aqui Que o bobão aqui Em vez de comprar uma iluminação direita Não compra Preguiçoso Desculpa Culpa a mim mesmo Tá? Isso é culpa minha Admito Mas vamos lá 125 tirando 151 Eu vou ter Como eu disse Eu perdi o raciocínio Se eu pegar 20 Eu vou ter 145 Só que 145 Pra chegar a 5 Eu ainda vou precisar de quanto? 6 145 mais 6 151 Então eu preciso de quanto? 26 Só que como é negativo Já que esse aqui é menor do que esse daqui Menos 26 É assim que eu penso Eu tô mostrando como que eu penso Tá? Menos 26 E quem me conhece Sabe que eu não resolvo a questão antes Então essa aqui é a primeira vez que eu tô resolvendo a questão É claro Eu dou uma lida no enunciado Leio E faço aqui mentalmente Ah, é isso que eu tenho que fazer E faço Então se eu ver Às vezes eu trago O que eu vou fazer aqui? Porque eu faço na hora Eu gosto de fazer assim Por quê? Porque essa é a minha diversão O meu canal Não é um cursinho Não é uma parada paga É uma parada gratuita É uma parada que eu também tô me divertindo Assim como vocês se divertem assistindo Acredite Eu me divirto fazendo Não só fazendo Quando eu termino o vídeo posto Assim como vocês eu assisto Eu fico assistindo e rindo Cara, eu me acho um cara engraçado Assim com a matemática Com tudo Então eu gosto de assistir essas coisas Eu gosto, de verdade Então É por isso que eu gosto de ser zoeiro Realmente me faz feliz ser assim De verdade Não é sacanagem Eu sou exatamente essa pessoa Que tá aqui fora do quadro Fora do meu quarto Do meu estúdio Eu sou essa pessoa Eu gosto de ser assim E é por isso que Eu meio que tô me desafiando também Entende? Então é legal É uma diversão Eu gosto de fazer isso Inclusive é o meu hobby favorito Tá? Sempre gravando Sem dúvidas Agora vamos lá 4 terços vezes menos 26 Show de bola Show de bola A gente sabe que não vai dar Pra simplificar com 3 aí, né? Porque a gente sabe que 3 é 27 Não 26 Então Vou deixar assim mesmo Então a razão tá isso daí Só esse menos aqui Em vez de escrever ele aqui Eu vou escrever ele lá na frente Fica mais bonitinho Escrever ele aqui Aí vezes o 26 Vezes o 26 Inclusive o projeto só vive O projeto do meu canal só vive A partir do like E dos comentários de vocês É isso, cara É isso Vamos lá Volume do cilindro Igual ao volume da esfera Mais a razão Volume do cilindro É isso que eu vou utilizar agora Vou utilizar a segunda Eu sei então Que o volume Do cilindro É igual Quanto que vale o volume da esfera? O volume da esfera tá aqui no meio 4 terços 4 terços Pi 125 Mais a razão Só que quanto que vale a razão? A razão vale menos Mais com menos já é menos Não vou escrever Já sabe disso Então é menos 4 terços Olha o 4 terços Vai em evidência de novo Xande É, bebê Vai meu bebezinho Minha bebezinha Vai, vai sim Então vamos lá Vamos voltar com 4 terços De previdência Colocando 4 terços de pi Em evidência O que que eu vou ter? 4 terços De pi Vezes o 125 Menos Menos O 26 Menos o 26 E aí eu vou chegar em que? 125 para 26 Vai lá atrás 125 menos 26 Olha o 25 25 tira 25 Zerou Pô, tira 26 É como se tirasse mais 1 Então vai ter o que? Em vez de 100 99 Então aqui ficaria 99 Apaga no dedo, cara No dedo 4 terços de pi Vezes 99 Então assim eu encontro O volume do cilindro E por que que é legal Descobrir o volume do cilindro? Porque a partir Do que eu encontrei Eu vou igualar com isso daqui Eu vou igualar com isso daqui Eu sei quanto é a altura Não sei 11 centímetros Então no lugar desse hn Eu vou escrever o 11 Tá? Vezes aqui 11 E agora eu posso igualar Isso daqui Com isso daqui E aí eu mato Eu mato Sim Eu mato o problema Então apaga aqui E vamos lá Pra terminar Vou falar então Que o volume do cilindro É o que? Pi Pi R' Ao quadrado Vezes a altura Que é 11 Isso é igual Ao volume que tá escrito aqui 4 terços de pi Vezes 99 E aí você malandra 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 o que? Malandra mente Malandra mente A mente malandra Então com a mente malandra Sei lá Sei lá Se é que isso Que significa malandra mente Você sabe que Se eu passo O 11 dividindo Passa o 11 dividindo Passei ele dividindo Quanto que é 99 sobre 11? Poxa é 9 Porque 9 vezes 11 Dá 99 Então você sabe que Isso aqui vai ficar 9 aqui Só que aí você sabe Que 9 sobre 3 é quanto? É 3 Então tu tira o 3 de baixo E aí fica só o 3 aqui E aí você vê o pi dos dois lados E aí você vê o pi dos dois lados E corta Então você chega aqui o que? R' Ao quadrado R' Ao quadrado É igual a 4 vezes 3 Que é 12 Não Deixa assim mesmo Tira a raiz dos dois lados agora Tirando a raiz dos dois lados Eu vou ter o que? Como o raio É uma distância É maior do que 0 Então esquece o caso negativo Então vai ficar o que? Raiz quadrada De 4 Vezes 3 4 vezes 3 E aí Vamos lá Quanto que é raiz 4? 2 Quanto que é raiz 3? Ih Raiz 3 mesmo Então ficou o seguinte O raio Da base do cilindro É igual a 2 Raiz De 3 E assim a gente mata Mata a questão 47 Do ITA 2019 De matemática Deixa eu ver Vai bater com qual alternativa aí? Letra B pelo jeito É a letra B Letra B De Bucéfalo Bucéfalo Valeu galera Tamo junto Uh